Quando você fica ao lado de uma pessoa, e ela mesmo em silêncio lhe faz bem. Quando você fecha os olhos, e no pensamento está fotografado o rosto desse alguém. Quando estiver num dia triste, basta um sorriso dela pra você ficar feliz. Quando se sente realizado, e dizer que encontrou o bem que você sempre quis. Quando chorar de saudade, quando morrer de ciú, quando a sua sensibilidade identifica o perfume. Isso é amor, tá rolando amor, é o encontro de metades, a rosa e o beija-flor. Muito obrigado. 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 Obrigado.